E fala aí galera, beleza? Aqui que fala é o Breno, eita bugou aqui Trazer mais um vídeo pra vocês rapidinho, é um vídeo só pra mostrar Que nós estamos com o matchpack da série Minecraft Mods Terceira temporada pra download no Technic Launch É muito fácil de baixar galera, você vai acessar esse link Você tem que ter infelizmente Minecraft Original, acho que funciona no Technic Launch Pirata Procurem aí, eu não posso fazer isso porque pode dar problemas pra mim, ok? Bom, vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer, cara Clica aqui velho, rapidinho, follow this matchpack e you like this matchpack Isso é muito bom Acho que os seus vão votar assim não, porque eu já dei, mas deixa eu ver Isso, clica nesses dois cara, pra me ajudar a poder liberar mais espaço pra matchpack Que já está lotado, certo? E aqui eu vou estar atualizando também, sempre que eu atualizar o matchpack Nesse exato momento eu vou atualizar ainda Então, é... Baixa aí velho, né? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Você vai acessar esse link aqui, ó, Technic Launch, o matchpack que aconteceu na temporada Certo? Vou clicar aqui, ó, install this matchpack E você clica aqui, ó, clique para copiar ali Então, copiou Você vai abrir o seu Technic Launch aí, normalmente Então ele vai estar aqui em descobrir e tal Tu clica em matchpack e vem aqui e dá um CTRL V Aí vai aparecer aqui Você vai simplesmente clicar nele e vai ter a opçãozinha instalar, ok? Você vai instalar ele, normalmente É... né, você se põe pra instalar, ele vai fazer o download Vai demorar um pouco E aqui também, é... vai ter cada atualização que eu soltar Vai estar aqui mostrando pra vocês Então se você clicar aqui, acho que ele vai falar o que eu atualizei Porque eu geralmente coloco tudo que eu atualizei O mod que eu removi, o mod que eu acrescentei, o mod que eu atualizei Aqui, ó, acrescentado Iron Chest e atualizado o mod Torcherino, tá vendo? Então se você clicar aqui, você vai poder saber também tudo o que... Eu... 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 criei, certo? Bom, então é isso aí Ah... eu tô gravando esse vídeo dia 13 E tô querendo pedir desculpa pra vocês pelo... Não ter postado vídeo quarta e sexta, tá bom? Esse vídeo eu vou tentar postar dia 14, sábado Eu vou renderizar ele aqui, certo? Caso você queira baixar o meu... Meu modpack aí, ok? Vou ser baixando o modpack, galera Beleza, é só você clicar em jogar Depois aqui, ó, jogar Vai abrir Recomendo a vocês que venham aqui em configurações de Java E tentem pôr pelo menos 2GB de RAM Eu recomendo no mínimo Eu recomendo 5 se você tiver 8 ou 4 se você tiver... Tá vendo? E outra coisa É, caso você tenha uma dúvida Ah, eu tenho 2GB de RAM, mas tá aparecendo 1,5 Então, cara, como vocês podem ver aqui, ó Eu tenho 8 e tá aparecendo 7 Porque ele reserva um pouco Porque não pode se separar e colocar totalmente a sua RAM Pra uma coisa, certo? Se não, o seu PC vai travar e vai dar tela azul Entendeu? E aqui você escolhe o seu Java O meu aqui é o... Que eu uso aqui, 64 bits Se você não tem Java 64 bits E tem 8GB de RAM baixo Ou mais de 4 baixos, 64 bits Diferencia muito Você clica simplesmente em jogar, velho Toda vez que eu atualizar, galera Vai aparecer essa setinha aqui, ó Vou exemplar o modpack do Kira Vai aparecer essa setinha aqui, ó Certo? Com essa setinha você clica em jogar Aí ele vai perguntar, ó Gostaria de atualizar o modpack? Você coloca sim Vou fechar aqui Eu vou... Não, velho Eu vou abrir o modpack do Kira Mas tudo bem Deixa eu abrir aí Beleza? Então é isso aí, galera Então se vocês quiserem... Deixa eu fechar aqui, velho É da Blade Blade pra caramba Fechar isso aí, mas... É normal Então é isso, galera Então pra quem queria o modpack da série Tá aí Eu vou atualizar agora Que eu tenho que acrescentar O mod Bibliocraft pra vocês aí Que eu tinha esquecido E atualizar vários mods, né Total Ainda falta muita coisa pra mim Então é isso Se vocês quiserem Baixar o modpack Tá aí o link Eu vou colocar o link pra vocês virem na page No opo direto Porque eu peço vocês, sério Dá um like aqui Tá bom Ainda tem 14 downloads Porque eu não divulguei ainda nenhum vídeo Né Eu só divulguei E tal Eu não uso ele por aqui, galera Porque eu uso pelo Continuos e coisas do Matmos Mas vocês podem baixar normalmente Não consigo colocar e tal Mas é isso aí Então valeu por tudo aí Até o próximo vídeo E fui!